Não existe uma faculdade, não existe um curso de graduação chamada sindicatura profissional. O que existe são cursos que têm essa ênfase, que têm esse direcionamento, mas, por exemplo, é um curso de direito, é um curso de administração, é um curso de engenharia que traz um pouco desse nicho. Traz um pouco desse nicho que é a área condominial. Porém, existem especializações, que é o tema da nossa live, quer dizer, a especialização na gestão condominial. Existe uma pós-graduação, seja ela estrito-senso ou lato-senso dentro desse segmento, especializado para a área de gestão condominial, sim ou não? Como é que é a especialização, então, na gestão condominial, que você enxerga? Walter, gestão propriamente dita, em que você fala de teoria das organizações, processos gerenciais, planejamento, organização, direção, controle, eficiência, eficácia, excelência, liderança, motivação, não temos. Não temos nada específico em administração. A administração ainda tem um olhar muito focado nas organizações com fins lucrativos, nas empresas, é uma visão ainda capitalista, embora exista a teoria da administração, ela possa ser aplicada a qualquer organização. Mas não há nada específico em administração. As pós-direitos-gestão, elas pegam um pouquinho da gestão. Só que, quando você monta uma pós-direitos-gestão e você tem uma visão jurídica, você acaba falando em gestão, mas não é bem a gestão que o administrador vem a trazer. Após que eu montei em direito e gestão pelo CBAPJUR, nós montamos um núcleo de administração, nós montamos um núcleo contábil, um núcleo de engenharia e segurança, tecnologia, e o núcleo de direito e legislação. Foram quatro núcleos principais. Após direito condominial, o foco é só direito e legislação condominial. O que nós vamos produzir e entregar em breve é a pós em contabilidade e administração. Então, o foco dela vai mais para a gestão e para um olhar patrimonial, um olhar financeiro, um olhar de técnicas de contabilidade, auditoria, balanceio, plano de contas. O lado é esse aí, gestão. Claro que você tem uma base de legislação e de direito para entender o condomínio, o regramento interno dele, mas ela vai para esse lado mais próprio da administração. Não tem, no Brasil, que eu pelo menos conheço, eu estou sempre envolvido na área, eu pessoalmente desconheço, mas pretendo lançar dentro em breve, isso já está prometido. Mas é possível que você procure, ou após em direito e gestão, ou após em direito condominial, você encontra. Então, por exemplo, direito e gestão, temos a do professor Wander, aí de São Paulo, pelo Legale, ela é gravada, ela tem um alcance muito maior, então, ela entrega para o aluno um valor bem mais em conta, só não é síncrona, como a nossa pós é. Eu até estou dando aula lá, fui convidado pelo professor, é um dos melhores do Brasil, por sinal, ele tem um conhecimento fora de série. Nós temos uma pós também da FASP, de São Paulo, do Espímpulo, Márcio Espímpulo, também direito e gestão, ele também já tem uma pós tradicional, se não me engano, ele foi o precursor, pioneiro. Nós temos uma pós da Unepós, lá do DF, sobre a batuta do nosso amigo Henrique Castro, que é advogado, me convidou para dar aula lá também. Temos uma pós no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, do Márcio Pano, me convidou para dar aula também. A pós dele já é gestão. Eu só não sei aqui se a grade realmente ela tem matérias mais próprias da administração para que tenha esse colorido de gestão. Eu não sei. Lá eu vou ministrar uma matéria que é contábil, tributário e fiscal. Temos a pós da professora Patrícia, no Piauí, que ela também pega gestão e negócios imobiliários. Então, a gente já tem, Brasil afora, muitos cursos também de nível superior, mestrado. Desculpe, pós-graduação, que seria mestrado ou doutorado, não existe, até porque eles têm um foco... Trito o senso, né? É. Não existe nada na área, que eu também saiba, não tem nenhum programa específico. Eu estou no PPGAD da Universidade Federal Fluminense, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração e Contabilidade. A minha ideia ali, assim que concluir a defesa da minha dissertação, é entrar para o doutorado em Direito e Sociologia, porque eu consigo, embora não exista nada prévio, eu consigo criar caminhos para o condomínio, porque o condomínio, ele é direito, porque ele nasce do direito de propriedade. Qual propriedade? Ele nasce da incorporação imobiliária. O condomínio é direito de vizinhança, são normas, parte jurídica. O condomínio também é a administração, porque ele é uma organização social. Então, a gente deve entender o condomínio à luz das teorias da administração, à luz dos processos gerenciais, entender o condomínio, que esse condomínio, ele recebe o pensamento social brasileiro, e entender algumas figuras típicas, por exemplo, onde o jeitinho brasileiro se encaixa no condomínio, aonde o formalismo se encaixa no condomínio, ou seja, a inadequação a normas e regras, e adaptação, o improviso, aonde a pessoalidade do brasileiro se encaixa no condomínio, ou seja, numa sociedade relacional, aonde eu vou conseguir multar o meu vizinho com base numa norma, sem aquele vizinho me odiar, porque eu não consegui entender as relações de camaradagem, as relações de proximidade, aonde a gente pega, por exemplo, Roberto da Mata, antropólogo, quando ele fala a casa e a rua, e ele discute no Brasil o que é uma fusão, uma confusão entre o espaço privado e público, como isso se manifesta no condomínio, a confusão do espaço privado e público, exemplo, criança brincando no corredor, em condomínio, talvez de nível socioeconômico menor, pessoal fazendo festa, churrasco no corredor, aquilo não é uma área privada, aquilo é uma área pública, entendeu? Pública não, é uma área social, é uma área não exclusiva, na qual você detém uma fração ideal de propriedade, mas é uma área comum, mas no sentido privado e público, se não é privado, ela seria pública, mas no Brasil mistura, o administrador brasileiro, o mandatário eleito, o gestor da coisa pública, que não tem formação nenhuma em gestão, diga-se de passagem, ele eleito, ele se assenhora dos bens públicos e utiliza para os amigos dele, para o compadrio, o capitalismo de Estado, então assim, é importante entender o Brasil também, à luz do pensamento social brasileiro, para olhar o condomínio e interpretar o condomínio, como é que o condomínio funciona, e existem muitas e muitas matérias que podem tratar desse tema, então assim, o condomínio ele é jurídico, o condomínio ele é contábil, ele é administrativo principalmente, se você não olhar o condomínio sobre esses três vieses, você não consegue compreender esse instituto, claro que condomínios de tamanho menor, a complexidade deles, embora as obrigações fiscais, trabalhistas, sejam rigorosamente as mesmas, ou seja, tem funcionário, tem que ter CNPJ, retém PIS, aquela história toda, mas um pequenininho, talvez a demanda administrativa e social dele seja menor, e uma figura de um síndico morador, talvez sem muita experiência, mas que tenha boa vontade, que seja orientado por uma administradora de condomínios, seja orientado por um jurídico especializado, ele consiga fazer um trabalho muito bom, não tenho dúvida, mas um condomínio de um tamanho maior, de uma complexidade maior, é um desafio muito, quase invencível para um síndico não preparado, aquele condomínio ali vai demandar um síndico realmente profissional, o que nós só temos hoje no nome, eu sei que tem muita gente do Brasil afora correndo atrás, estudando, trabalha sem reconhecimento em condomínio, é cobrado, é criticado, é mal pago, eu chamei no artigo que eu publiquei outro dia, que o Daniel Lima, eu mandei para ele, ele publicou no Papo Condominal, o Guto Germano publicou ontem na página dele, eu falo que o síndico é um herói anônimo, é quase um messias a carregar a pesada cruz da administração de condomínios, ele faz o melhor com o que ele tem, muitas vezes, mas se esse síndico que exerce de forma rudimentar uma administração, aprende no erro, tentativo e acerto, se esse síndico pega o conhecimento, se esse síndico faz um curso de formação própria, um curso estruturado, esse síndico ele vai ter oitava maior dele, ele vai ser um gestor da propriedade condominial, ele vai agregar mais valor para os condôminos, para as famílias do nosso Brasil, vai utilizar menos recursos, vai ser mais eficiente, vai maximizar o direito de propriedade, vai ter manutenção daquela propriedade, valorização daquela propriedade, vai harmonizar conflitos e mais, vai tornar os condomínios do Brasil um lugar melhor para se viver. Música 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 Legenda Adriana Zanotto